Esse daqui é o mapa mundial dos Omnitrix AU, que no caso são os alternativos universos, ou universos alternativo. E hoje todos esses Omnitrix vão entrar em batalhas pra ver quem consegue dominar o mundo. Então seja todos bem-vindos ao modo dominação dos Omnitrix AU. E essa roleta aqui decide qual vai ser o primeiro Omnitrix que vai fazer o seu ataque, que vai pra primeira batalha. Que no caso caiu simplesmente Ai 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 Youtuber Tricks. E essa flecha escolhe o lado que o Youtuber Tricks vai atacar, que no caso caiu pra cima e um pouco pra esquerda. O Youtuber Tricks se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra cima e um pouco pra esquerda, ele vai de encontro com o Super Carne Tricks. Então na primeira luta teremos Youtuber Tricks vs Super Carne Tricks. Ai Jinx, eu não sei quem ganharia, mas já isso aqui com o Youtuber Tricks, cara. Já escolhi meu alien. Mano, eu já tô pensando em escolher aqui e eu acho que eu vou com ele, mano. Monstruoso, tá? Ai, eu quero só ver. Então assim que cair, galera, vai tá valendo o PVP. Ih, caiu. Uh, é no homossauro contra a Crazy, hein? Mano, e o Crazy no homossauro também, né? Eita, eita. Toma. Caraca, quanto de vida você tá aí? Mano, bastante. Toma. Esse Crazy é fraquinho, hein, mano? Sério, mano? Bastante quanto? Tirou uma barra, mano. Nossa, então... É, você é um alien supremo, né, galera? É, não deu, não deu. É, o Youtuber Tricks realmente é mais fraco do que o Super Carne Tricks. E depois dessa batalha, o Super Carne Tricks venceu o Youtuber Tricks. E agora todo esse território faz parte do Super Carne Tricks, se tornando o Omni Tricks que mais tem território mundial. Só que tem uma coisa que ele ainda não tem, que no caso é o seu like. Então já deixa o seu like e se inscreva-se no canal. Sem mais enrolações, vamos girar essa roleta porque eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o próximo Omni Tricks a lutar. E dessa vez caiu simplesmente o Shaquetrix. Meu Deus do céu, que Omni Tricks horrível. E o que eu preciso saber é qual lado o Shaquetrix vai atacar. E dessa vez caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O Shaquetrix se localiza nessa parte aqui do mapa. Então se ele vier pra baixo e um pouco pra esquerda, ele cai de encontro com o Aranha Tricks. Então teremos o Shaquetrix versus Aranha Tricks. Rajinx, eu não sei você, mas pra eu ganhar eu vou ter que fazer uma estratégia muito boa aqui, cara. Cara, eu já ativei o meu alien aqui, eu só tô pronto pra essa barreira cair, hein. Demorou, assim que cair, mano, vai tá valendo, você tá ligado, né? Calma aí. Meu Deus, o que é isso? Calma. Beleza, Rajinx. Toma. Pô, você tá indo de diamante, seu sujo. Eu tô, mano. E aí eu achei que sujo o que é, mano. Que sujo, véi. Beleza, vamos lá. Vamos, Shaquetrix. Ah, um tapa, mano. Ah, com um tapa, cara. Ele derrotou o Shaquetrix. Que tristeza, véi. Pô, acho que o usuário do Shaquetrix tinha que ganhar pelo menos um pouquinho de resistência, mas beleza. E pressionando o total de zero pessoas, o Aranha Tricks venceu o Shaquetrix. E ao lado do Super Carne Tricks, é o Omni Tricks que mais tem território mundial. Pô, galera, é óbvio que o Aranha Tricks ia ganhar, né? Até porque é o Omni Tricks do Homem-Aranha. Então tem a força do Homem-Aranha, mais os alienígenas. Então é bizarro. Bom, Rajinx, eu não sei você, mas eu quero ver muito a luta do Anime Tricks, cara. Qual Omni Tricks, assim, você quer lutar? Cara, o Blood Tricks é da hora também, né, mano? Ui, por pouco! Caiu! O Blood Tricks definitivo, Rajinx! E vamos ver o lado que o Blood Tricks vai atacar. E dessa vez caiu pra baixo e também pra esquerda. O Blood Tricks definitivo se encontra nessa parte aqui do mapa. Então se ele vier pra baixo e pra esquerda, ele não encontra nada. Então teremos que roletar mais uma vez. Espero que dessa vez caia de um lado. É, aqui não tem ninguém também pra esquerda que é mar. Roletei mais uma e dessa vez caiu pra direita e um pouco pra baixo. E, meu Deus do céu, galera, batalhão, porque teremos Blood Tricks definitivo versus Carne Tricks. Ai, 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 galera, vai ter luta boa. Rajinx, eu tenho vários e vários aliens aqui pra lutar, só que não pode usar alien X. Então eu vou com esse daqui. Estou pronto, meu rei? Cara, eu também já tô pronto e o meu é monstruoso, tá? Ai, ai, eu quero só ver. Só ir esperando cair porque o meu que é monstruoso, tá? Ih, Gax! Gax versus Atômico, hein? Toma, 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 toma. Cara, eu quero ganhar a primeira. Não dou dano. Ah, não, com esse preço eu explodir um mapa todo, cara. Isso aí, não explode, mano. É concreto, concreto não explode. Toma. Ei, toma, toma. Eu não dou dano? Não, dá a seguinte. Caraca, calma aí. Nossa, Crazy. Nossa senhora. Tá tomando o PVP Player aí? Tá, agora eu vou focar também, só de raiva. Vou focar, beleza. Caraca. Ô, Crazy Naldo. O quê? Tá tomando com o PVP Player, né? Não tô não, mano. Confia, velho. Mano, pode focar aí, filho. Não tem problema não, calma. Relaxa, mano, que o pai é monstruoso, tá? A sua sorte é que o Gax, ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais rápido, mano. Mas, mano, se o Atômico perder pro Gax, é sacanagem, velho. Mano, pior que você dá muito dano, velho. Você falou que eu não dava nada de dano, mano. Você também dá um dano legal. Dou, dou sim. Nossa, doce, mano. Toma, agora eu também vou tentar combar, mano. Ai, cara, é muito difícil, velho. Nossa, eu perdi. Quase, hein, Raio? Mano. Quase, hein? Cinco coração de vida. Disputado, disputado. E depois da batalha mais disputada até agora, o Bloodtrix Definitivo venceu o Carnitrix. E conquistou todo esse território. Sem mais enrolações, já roletei aqui a roleta mais uma vez. E, mano, tá até que da hora. Só vindo o Minitrix novo, nenhum repetindo. Eu tô gostando, eu tô gostando. Carnitrix Definitivo. Ai, 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 ai. E vamos ver o lado que o Carnitrix Definitivo vai atacar na sua primeira batalha, que caiu aqui, ó, da esquerda e só um pouquinho pra cima. O Carnitrix Definitivo tá aqui. A flecha dele tá literalmente assim, ó, fazendo esse movimento. E fazendo esse movimento, galera, ó, vou até fazer mais uma vez, ó. Fazendo esse movimento aqui, ele vai cair de encontro com o Bloodtrix Definitivo. Então teremos Carnitrix Definitivo versus Bloodtrix Definitivo. E, meu Deus do céu, galera, aqui é batalha de gente grande. Rajinks, aqui tem vários e vários aliens e eu estou pronto, mano. Ô, eu acho que os aliens X tomam dano. Você quer ir de alien X, mano? Ah, mano, pode ser. Se você quiser ir, a gente vai. Vamos, vamos. Escolhi aqui, eu tô com alien X. Agora que... Nossa, que bizarro, mano. Caiu, tá valendo, Rajinks. Mas antes de começar a se bater, eu posso analisar os dois alien X pra galera ver qual é o mais feio, mano? Mano, vem aqui então, ó, vem. Cadê você? É, tem que cair o muro, como eu vou, né? Ah, meu Deus. Aí... Não, o seu, o seu é mais feio. O seu é mais feio. O meu horroroso, mano. Cadê? Fica parada aqui na minha frente. Nossa, o seu é muito feio. E esse aqui é o meu. O que? Ah, você já tá batendo. Nossa, moleque sujo, mano. Beleza, beleza. Nossa, nossa, que dano. Eu tô tomando muro. Eu tomei muro. Você acha que eu tomei pouco dano? Que virada, não, não. Vai, o caminho do crime não compensa, mano, raio. Mesmo tentando fazer crocodilagem, o Carnetrix Definitivo venceu e se tornou o Omnitrix que mais tem território mundial. Eu não sei vocês, mas eu estou torcendo pro Brasil Tricks, até porque lá tem o grande gigante. E você, Rajin, que você tá torcendo pra quem? Cara, o Carnetrix Definitivo me deixa curioso, hein? Agora que a gente falou qual é o nosso Omnitrix favorito, o meu favorito mesmo vai ser o que a roleta escolher. Até porque eu sempre jogo o Omnitrix que a roleta escolhe e vai cair o meu, Rajinx, Aranha-Trix, cara. E vamos ver qual lado o Aranha-Trix vai fazer a sua segunda batalha. E dessa vez caiu totalmente pra cima, praticamente. O Aranha-Trix tá aqui e ele vai cair de encontro com o Anime-Trix. Rajinx, estou pronto e também já estou com o meu Alien, cara. Cara, eu tinha esquecido que tinha o Anime-Trix aqui, mano, mas eu vou escolher um louco, tá? Eu quero só ver, mano. Caiu o muro, tá valendo. Vamos ver se é louco mesmo. Deixa eu ver. Ih, é louco. É louco. Vem cá, meu diamante. Toma. Ai, toma. Toma, é louco mesmo. O que é isso? Dá dano, dá dano? Mano, dá um dano. É que você é muito rápido, cara. O Goku é muito rápido, velho. Ele é de filho acertar, hein, mano? É, ele é muito. Calma. Mas você tá tomando muito dano? Mas dá dano, hein? Eu dou. Mano, eu já perdi umas quatro barras, velho. Nossa, então eu tô ganhando. Ai, ai. Toma. Aí, vem o diamante. Ai. Mano, é muito forte o Goku, cara. Toma, toma. Vem diamante. Toma. Ele é muito forte, muito rápido, velho. Ai, 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 ai. Fugindo por quê? Ele tá dando, mano. Tô dando? Mano, olha isso. Ele tentou ganhar na velocidade, mano. Que pilantra, velho. Beleza, toma. 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 Ah! Ficou com quanto de vida? Quanto? Tinha em corações, mano. Nossa, era só um tapo o Aranha Trixx ganhava, cara. E depois dessa mega batalha, o Anime Trixx, na sua primeira luta, venceu o Aranha Trixx. Assim, se tornando um dos Omni Trixx que mais tem território mundial. Os Omni Trixx tão ficando escasso, galera. Então, cada batalha é uma batalha crucial pra ver quem vai conquistar o mundo. E dessa vez, quem vai lutar é simplesmente o Super Blood Trixx. Vamos ver o lado que o Super Blood Trixx vai atacar. E caiu, ó, pra direita e um pouco pra cima. Ai, 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 galera. Não vai vir coisa fácil com esse Blood Trixx. Porque se ele subir e vir um pouco pra direita, ele cai de encontro com o Bio Carne Trixx. Então, teremos Super Blood Trixx versus Bio Carne Trixx. Ajix, como eu quero ganhar, cara? Eu vou ir com ele... Ih, tá sem o Supremo? Então, vamos ir de Ernomossauro Supremo. Estou pronto. Ih, eu falei qual eu vou, Radjinks. Ô, Chris, você sabe onde é que eu vou, né? Cara, eu não sei. Eu quero ver. Eu tô ansioso. É, só vem aí em cima. Eu não consigo voar, mano. Não consigo ver, não? Você vai ver quando cair essa barreira, então. Demorou. Quando cair a barreira, eu quero ver, mano. Ih, Atômico XAA, mano. Aí não tem graça, velho. Aí não tem graça, mano. Não, mas eu acho que dá pra dar ali esse pá. Dá pra dar ali mesmo. Dá pra dar ali mesmo. Eu acho que dá pra dar ali. Ainda mais se eu acertar um combo aqui, ó. Mas se pá, não dá pra dar ali não, Radjinks. Dá pra dar ali não, Radjinks. É muito forte, cara. E o Biocarne Trix mostrou toda a sua força. E o Porquê é um dos grandes favoritos. E já eliminou o Super Blood Trix. E, galera, esse dominação tá bem equilibrado. Tanto que, se eu olhar aqui no mapa, não tem nenhum que realmente disparou. E, normalmente, quando eu gravo, assim, o Dominação, sempre tem um Omnitrix ou algum herói, algum alien que já chega arrebentando, conquistando 4, 5 países direto. Aqui tá bem equilibrado. E de todos esses Omnitrix, o único que ainda não lutou foi a fusão do Carnitrix e Bloodtrix. Será que vai cair agora, cara? Porque todos os outros Omnitrix já lutou. E caiu a Animetrix. Boa. Vamos ver o lado que o Animetrix vai atacar. E caiu pra esquerda e um pouco pra cima. O Animetrix tá aqui. Se ele vier pra cima e pra esquerda, talvez, bem talvez, ele pode cair de encontro, galera, com o Biocarnitrix. Na real, de qualquer jeito, que ele for pra cima e um pouco pra esquerda, independente de onde ele vai, ele vai cair de encontro com o Biocarnitrix. Já estou aqui com o Animetrix, o Rajinx, e eu já sei com qual eu vou, mano. Eu acho que eu vou... Tá, já sei com qual eu vou, já sei com qual eu vou. Ih! Você percebeu, mas já caiu. Ih! Beleza. Esse aí é qual? Nossa, eu até escolhi errado, mano. Vamos. Vai? Eu dou muito dano? Mano, dá um daninho, hein, mano. Dá um daninho? Ai, ai, ai. Você dá um daninho também. Você dá um daninho também. Vamos, vamos, vamos! Nem utilizei minha arma secreta, Rajinx. Nem utilizei, cara. Nossa, mano. Escolhi errado. O Naruto sola. E o Biocarnitrix é eliminado. Meu Deus, isso virou uma loucura. E agora todo esse território faz parte do Animetrix. E como vocês podem ver, metade do planeta faz parte do Animetrix. E tem dois Animetrix que ainda não lutou, né? O Brasil Trix e o Blonitrix. Estão bem escondidos, cara. Será que eles vão dar a cara ou vamos esperar até o final? Eu acho que vão dar a cara porque caiu. O Brasil Trix. Eu chamo, ele vem. Vamos ver o lado que o Brasil Trix vai fazer sua primeira batalha. E caiu pra esquerda. Eu não sei se é sorte ou azar. Porque na primeira luta, galera, é simplesmente contra o Animetrix. O Omnitrix que mais tem território mundial. Já estou aqui com o meu Omnitrix. Tem várias e várias opções. Mas eu acho que eu já sei com quem eu vou, hein, Radin. Mano, eu estou pensando aqui. Vou até fazer uma mágica, velho. Pra eu não perder essa, mano. Uma falda na atlápia. O que é isso, mano? É minha mágica, mano. A mágica vai ser quando cair esse muro, Radin. Porque agora eu quero te descer o cacete. Utilizando a camisa do Flávio. Que isso? Que isso? Utilizando a camisa do... O único ruim desses Omnitrix aí dos Animes é que os personagens Animes é muito rápido, galera. É bom, né? Eles é muito rápido. Cara, eu estou te dando dano, pelo menos? Você não dá. Mas muito a pouco. Ah, eu já tirou uma barra e meia. Uma barra e meia? Meu Deus. É, o Luffy não é o mais forte desse. Mas eu queria usar um diferente. Eu quero que o Brasil Trix ganhe o Radin. Ah, então é assim, então. Eu quero que o Brasil Trix ganhe o Radin. Agora eu estou indo de Pampalo. Vamos, Trix. Me ajude, Trix. Vamos. Uh, eu estou dando? Você vai ganhar se ativar um tal de Massa Intenta Curitibana. Não, não. Eu estou dando, Radin. Tá, bastante, mano. Beleza, porque eu também... Eu estou bastante. Ai. Você é porco. Você ficou trocando de alho. Não, porco não. Porco? Boa ideia? Boa ideia? Ah, não. Boa ideia? Isso aí não toma dano, né? Será? Boa ideia? O pior? Cadê? O quê? Esse pior toma dano. Calma aí, Radin. Isso foi boa ideia, não. Não foi boa ideia, não. Esse, Vic. Que quente. Eu queria mostrar. Eu queria. Eu queria usar o Gigante. Radin. Eu não queria usar o Gigante. Eu não queria. Ah, mano. Tá, foi boa. Foi boa, cara. Quase deu. Eu acho que se eu não tivesse trocado, o Brasil Trix ganharia, galera. E pra minha tristeza e pra alegria de muitos, o Brasil Trix foi eliminado. Eu e eu tô realmente muito triste, galera. Restam apenas quatro Omni Trix. Qual será o vitorioso? Comenta aí que eu desafio vocês a acertar quem venceu, hein? Mas não vale pular pro final do vídeo. Nesse exato momento, você tem que comentar qual vocês acham que vai vencer, tá? Não pode roubar. Quem roubar vai fazer xixi na cama. Ai, 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 ai. Eu acho que já passou da hora do Blony Trix lutar. Porque, mano, se ele ficar escondido até a final, eu vou falar que é muita sacanagem. E quem vem pra luta, ele gosta, né? Ele gosta, ele gosta. Anime Trix vem pra luta. Vamos ver o lado que o Anime Trix vai lutar. E a flecha caiu totalmente pra baixo. E como o Anime Trix tá aqui, se ele vier totalmente pra baixo, ele cai de encontro com o Carne Trix definitivo. Não sei você, Rajin, que já estou pronto e também vou apelar, mano. Já tô com o meu aqui, cara. Cara, eu te avisei que minha mágica é a da efeito e eu não vou perder mais nenhuma. E eu também já tô com o meu, mano. Tá bom, quando cai... Você já tá me dando dano, seu sujo. Beleza, quando caiu o muro... Ih! Atômico X... É atômico, né? É atômico normal, né? É atômico normal. Nossa, que dano, que isso. Beleza, toma, 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 toma. Toma, toma. Eu tô combando, filho. Tô combando. Você tá vendo o que é lutar contra o Anime Trix, cara? Vem, vem, vem. Beleza, é pegar em lugar plano. O Rajin, que hoje tá pro combo, mano, vem. Tá pro combo mesmo, Radix? Tá pro combo. Calma. Eu vou muito build battle hoje. Você aprende o combar no build battle? Aprendo. Beleza, toma. Ah, vai trocar então. Você é sacana demais. Por que eu sou sacana, cara? Eu quero jogar de Goku. Deixa você trocar, deixa você trocar. Ah, então vem, então vem. Ah, você vai de LX? Vem, então. Não, tô brincando, tô brincando. Não, pode vir de LX, Fiote. Não, eu vou, mano. De diamante. Cadê você? Tô aqui, demorou. Vem, tem uma estratégia. Eu não tô... O Goku é mais forte, mas eu tenho uma estratégia. Você tá tomando dano? Muito ou pouco? Bastentinho. Bastentinho? E agora? E agora? Quanto de vida você tá aí, meu mano? Eu sou sujo, não. Eu só virei o barião. Nossa, que forte esse... Anex, então. Anex, diamante. Não, o diamante. Que forte esse diamante. Caraca, ainda... Quanto barra você tá, mano? Metade de uma. Que isso, cara? Ô, mano. O carne trix tá muito poderoso, mas... Olha, mano. Esse barião do Ben 10, do Omnitrix, é o melhor de todos. E depois dessa grande batalha, o Animetrix venceu mais uma. E tá se tornando grande destaque do nosso modo dominação. E como tem três Omnitrix, a próxima batalha já desce de vaga na final. E se dessa vez o Blonitrix não lutar, eu juro que eu vou ficar muito triste. Porque ele vai pra final sem ter feito nenhuma luta, cara. Que Omnitrix preguiçoso. E vai cair ele de novo. Caiu ele de novo. Animetrix. E essa flecha é bem decisiva, porque ela vai escolher um deles pra lutar. E caiu um pouco pra baixo. E agora complicou, galera. Porque se eu vier pra cá e pra baixo, eu vou de encontro com o Super Carne Trix. Mas se eu vier pra cá e pra baixo, eu vou de encontro com o Blonitrix. Então eu posso lutar com os dois indo pra baixo. Isso que é delicado. Mas como aqui perto da capital o Blonitrix tá mais perto... Eu sei que é bem poderoso esse Omnitrix aí, ô Radix. Mas eu acho que eu já escolhi o meu, cara. Eu acho... Dá pra dar ali, dá pra dar ali no que eu escolhi, cara. Cara, o único problema do meu, velho, é que a gente fica com fome, mano. Mas eu já tô com o meu aqui também. Tá, quando cair tá valendo. Não, eu acho que eu não vou arriscar não, hein. Eu sabia que você ia com esse. Eu não vou arriscar não, porque... Eu sabia que você ia com esse. Não, eu não vou arriscar. Esse Omnitrix aí tá querendo perder, né, mano? Eu não vou arriscar, mano. Tá fazendo dano já. Não. Nossa, me convoi. Ai, mas o seu é muito dano, mano. É atômico X, cara. Calma. Eu podia escolher o A em X ainda, sabia? Então. Nossa, mas eu acho que não vai dar pra mim, não. Não vai dar. Agora vai, mano. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Será? Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ai! Ah! Ficou com quantos de vida, gente? Uma barra e meia, mano. Nossa, mesmo usando o mais forte, não foi o suficiente pra vender o Blonitrix. Porque o Blonitrix, ele realmente é bem forte, mano. E eu sabia que essa sacanagem ia acontecer. Na sua primeira batalha, o Blonitrix tá na final e tem 90% do mundo pra ele. Se esse Omnitrix ganhar, vai ser a maior sacanagem de todas. Mas vamos lá, né? E vamos pra última roletada desse vídeo. Até porque eu sempre jogo com o Omnitrix que a roleta escolhe. E dessa vez, pra mim, escolheu o Blonitrix. É, eu vou jogar de Blonitrix na final. Ai, gente, já estou pronto aqui, cara. E eu acho que eu já escolhi o meu, mano. Já escolhi o meu. Cara, eu escolhi o mesmo que tem sempre, mano. Ele não tem diferença, não tem segredo, mano. É ele. É o Ernomossauro, né? Ah! É o Ernomossauro, sempre é o Ernomossauro. Beleza, Ernomossauro. Sai fora, eu tenho que aproveitar. Nossa, mas ele é muito forte de força bruta. Mas ele é bem lento. Então, se eu combar, talvez eu dou muito dano ou, Radinx? Ah, eu tiro uma barra já. Uma barra, mano? Você já tirou três, velho. Caraca. Você tem que fazer uma... Eu tenho que combar muito, então, pra ganhar, mano. Opa. Combar então, comba. Não vai dar, né? Coma, não parei. Ah, mano. Olha esse cara, velho. Vamos agora, então, Radinx. Você não vai gerar Ernomossauro? Vamos brincar, então. Cadê você? Como você ficou invisível? Como você ficou invisível? Você não dá nada de dano, mas você ficou invisível. Ah, friagem, mano. Ah, cara, por que esse cara faz isso sempre, velho? Beleza. Eu não gosto de friagem, mano. É assim não, né, mano? Porque o friagem não me dá dano, mano. E agora, nem com o Supremo? Não, mano. Ó, vou até deixar você trocar. Tem que estar onde eu tô, seu maluco. Pior que eu não sei mesmo, não. Achei. Ah, eco, eco. Agora é dano. Agora é dano. É, é, é... Mano, é naqueles o dano, né, mano? É naqueles o dano. É quanto? Um pouco. Eu acho que o Hernomossauro é o que mais vai dar dano aqui nessa bomba, velho. Vou até deixar você virar o Hernomossauro. Vira aí, vai. Mano, poxa. Cadê? Que sacana, né, mano? É, o Hernomossauro é o que mais dá dano nessa bomba, mano. Eu lembro que o Hernomossauro toma mais dano que o Eco Eco, mano. Toma. Se eu quiser botar o Eco Eco, fique à vontade. Nossa. Mas o Hernomossauro é muito dano. Eu tô com quatro hotbar. Três. Eu tô com duas. Duas. A gente tá combador. Toma, nossa. Nossa, só porque você falou que tá combador, Atômico X venceu, né? É, impressionou o total de zero pessoas, né, galera? E era óbvio que isso ia acontecer. Blony Tricks saiu o vencedor com duas batalhas desse modo dominação. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreva-se no canal. Lembrando que o canal do Rajin, que está no comentário fixado, passa lá pra dar aquela moral. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.